Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais uma fruta, continuando aí essa série de frutas, utilizando a aquarela. E hoje essa fruta que eu trouxe, ela é uma mexerica. Aqui em BH a gente chama de mexerica, mas em outras regiões você pode conhecer como tangerina ou como bergamota também. Bom, essa é uma das minhas frutas preferidas, então está sendo muito especial poder pintar ela aqui. Caso você já tenha visto alguns stories meus no Instagram, provavelmente você já deve ter visto algumas fotos com mexerica, com frequência. Sempre que eu estou comendo mexerica aqui eu tiro fotos e publico por lá, porque eu acho ela uma fruta bem bonita, bem vistosa. E aí eu geralmente gosto de montar ali uma imagem com bastante contraste e colocar ela por lá. Hoje eu trouxe um desenho de uma mexerica, uma tangerina fechada, mas quem sabe mais para frente eu trago também por aqui um desenho de uma mexerica, pintando com aquarela ou com outro material mais aberta, que é um formato que eu também acho que ela fica bem legal. Eu resolvi pintar hoje nesse estilo mais aguado, então como vocês já estão vendo ali, eu umedeci toda a região ali do corpo ali da mexerica e fui colocando alguns pigmentos. Então como essa mexerica tem algumas regiões que tem uma tonalidade um pouco mais forte, outras que estão um pouco mais perto do amarelo do que do laranja, eu fui tentando ali colocar os tons nesse estilo aguado para tentar preencher ali todo aquele corpo da mexerica. Geralmente, mesmo quando eu estou desenhando nesse estilo mais aguado, eu gosto também de tentar desenhar pegando uma ideia ali um pouco mais realista. Então eu não deixei de colocar nessa pintura a ideia de luz e sombra também. Então como vocês podem ver ali do lado direito da mexerica, eu coloquei um pouco mais de preto porque era uma região que tinha um pouco mais de sombra. E naquela região ali mais no meio da mexerica, era uma região que tinha bastante luz, tinha um reflexo ali, então eu tentei colocar uma quantidade bem menor de pigmento naquela região. Eu cheguei a colocar aquarela ali, mas foi bem menos para tentar deixar essa região mais clara. Quando eu pinto nesse estilo, para dar uma certa leveza para a pintura, uma coisa que eu gosto bastante é desses espirros. É uma coisa que dá uma ideia mais solta ali para a pintura, eu não sei explicar muito bem, mas eu gosto bastante quando eu acabo jogando alguns espirros porque parece que eles aconteceram acidentalmente, mas deixa uma pintura mais bonita, faz parte da composição ali. Acabou que eu não consegui resolver a pintura toda em uma camada só, então, à medida que eu vou achando necessário colocar um pouco mais de pigmento em alguma região, eu vou ali acrescentando mais pigmento para deixar essas regiões com uma tonalidade um pouco mais forte. Até porque o que se destaca ali na mexerica, na tangerina, é essa tonalidade intensa que ela tem desse laranja. Ela é uma cor bem bonita e como eu gosto bastante dessa fruta, eu não queria deixar ela com uma tonalidade mais pastel, eu queria realmente deixar ela com essa tonalidade mais forte e intensa do laranja, que é como é a mexerica mesmo, e por ela ter essa cor forte que ela chama atenção e é uma fruta tão bonita. Eu tenho gostado demais de fazer essas pinturas e trazer para cá, nesse estilo de aquarela botânica, então, caso vocês tenham algum tema, alguma fruta ou alguma folha que vocês gostariam de ver eu desenhando por aqui, deixem embaixo nos comentários, que sempre que possível eu tento trazer por aqui o que vocês me pedem. Eu resolvi colocar aí nessa mexerica algumas folhas também, eu resolvi não fazer uma mexerica sozinha, até porque eu acho que para uma composição, colocar esse contraste de laranja com verde fez toda a diferença, então, geralmente quando eu gosto de desenhar frutas, eu gosto de colocar essa parte das folhas, até para comprar mesmo fruta, eu gosto de comprar a fruta com as folhas, porque eu acho que fica mais bonito e eu gosto bastante. E aí, para pintar essas folhas, eu acabei criando aqui, misturando alguns verdes que eu tinha, uma tonalidade de verde mais próxima aí do verde folha, e aí eu fiz primeiro uma camada um pouco mais clara, e depois eu peguei esse verde um pouco mais intenso e fui colocando em regiões que eu queria escurecer mais. Ali próximo ao cabinho, ela tem uma ligeira elevação ali, como se fosse uma pretuberância, mas eu achei bem difícil tentar colocar essa pretuberância ali na pintura, mas eu fui fazendo ali bem de levinho para ver se eu conseguia deixar um pouco diferente ali aquela região, pelo menos. Como eu resolvi fazer esse desenho no estilo um pouco realista, mesmo sendo aguado, é importante prestar atenção ali nas questões de luz e sombra. Então, outra região que tem sempre sombra e que às vezes a gente esquece de colocar é ali embaixo da folha. Então, como vocês estão vendo agora, eu estou dando uma escurecida ali naquela região embaixo da folha, porque a folha acaba fazendo um pouco de sombra ali no corpo da bixirica. Como eu gosto do fato de que a bixirica, a tangerina, ela tem essa tonalidade muito vibrante, eu não deixei ficar com o tom pastel. Então, todas as vezes que secava eu achava que a tonalidade ainda não tinha chegado na tonalidade que eu queria. Então, eu ia lá e colocava um pouco mais de pigmento para escurecer a região e tentar deixar ela com cores mais vibrantes. Também em relação à sombra, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas eu achei que nas regiões que eram mais escuras eu tinha colocado pouco preto e ainda estava bem claro. Então, eu resolvi colocar um pouco mais de preto e tentar escurecer um pouco mais essas regiões. Diferente de outros desenhos de luz e estombra, nesse estilo mais realista que eu já trouxe aqui no canal, em alguns com aquarela, em alguns com giz pastel, eu costumo fazer uma sombra ali embaixo da fruta, como se ela estivesse sobre uma superfície e estivesse gerando uma sombra ali nessa superfície. Só que, nesse desenho de hoje, eu não vi muito sentido em fazer essa sombra no papel e eu acho que, talvez, por ser meio que uma fruta solta, com alguns espirros, eu achei que ficou mais legal. Então, eu resolvi não colocar essa sombra, mas, se você achar necessário, coloca no seu desenho também, que eu também acho que é um estilo bem legal e fica bonito na composição. Como vocês estão vendo, eu gosto bastante dos espirros, então, eu resolvi colocar mais, mas, caso você for colocar espirros, tome um cuidado, que eu acabei não tomando aí, de tampar a sua pintura e espirrar ali ao redor dela, porque, senão, às vezes, dependendo da pintura que você está fazendo, você acaba espirrando ali o pigmento em uma região que você não queria e acaba atrapalhando. E isso depois que o desenho já estava praticamente pronto. Então, é importante tomar esse cuidado para acabar não espirrando, né? Tinta onde você não queria. Bom, esse foi o resultado final da pintura dessa mexerica, tangerina ou bergamota, como vocês conhecem. Eu gostei demais de fazer essa pintura. Essa é uma fruta muito especial para mim e eu achei que ficou bem legal, assim, o resultado. Eu vou tentar trazer mais frutas, folhas, flores nesse estilo e, caso vocês estejam gostando desse estilo de pintura, eu fiz uma playlist aqui só colocando pinturas no estilo de aquarela botânica. Então, eu vou deixar ela aqui em cima nos cards, caso você queira ir lá dar uma olhada. E aí, se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não deixa de curtir e se inscrever no canal, que ajuda demais esse vídeo a chegar até outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.